Olá, Minas Rural começando! Você já ouviu falar nos famosos frutos típicos do Cerrado Mineiro? Pois é no Minas Rural dessa semana. Vamos falar sobre o Buriti. No município de Brasília de Minas, ele é utilizado para a confecção de doces e na produção de óleos para tratamentos de beleza. E já dizia o ditado, a união faz a força. No documentário técnico dessa semana, vamos falar sobre as vantagens do cooperativismo. As cooperativas facilitam a aquisição de produtos por meio de compra conjunta e abrem as fronteiras para a busca de novos mercados. E na receita tem pão de queijo recheado com carne sica. Uma forma de incrementar o cardápio aí na sua casa. O Buriti é uma palmeira encontrada em locais com muita água, como Cerrado, Pantanal e Amazônia. A palmeira do Buriti produz uma grande quantidade de frutos que podem ser consumidos em natura ou em forma de sucos, sorvetes, doces e licores. E no município de Brasília de Minas, esse fruto movimenta a economia e é fonte de renda para os agricultores da região. Confira na matéria. Vida de agricultor que vive em brejos, lugares úmidos, as veredas enaltecidas pelo escritor Guimarães Rosa, tem dessas coisas. Parar no caminho só para avistar, junte barro e enfeitar sua casa. Olha só. É assim que começa o dia da Zenita em Brasília de Minas, no norte de Minas Gerais. Trajando sua galocha e levando o balde a tiracolo, ela segue seu caminho identificando qual palmeira está pronta para dar bons frutos nessa safra. Antes de continuar essa prosa, já vou logo dizendo que há grande fartura de água em região de vereda. Isso porque há um tipo de formação vegetal do cerrado que ocorre nas florestas galeria. Podem apresentar buritis, palmeira, entre outros. E são denominados campo limpo. Nós viemos a Paracatuca, distrito de Brasília de Minas, onde a Zenita faz a coleta do buriti aqui nessa vereda. Há quanto tempo você está nesse ofício, Zenita? Há muito tempo. Há muito tempo eu convivo com o buriti. Eu moro em uma vereda que eu saio de casa e já chego nos buriti. E a experiência é essa. Desde muito nova, praticamente uns 10 anos que eu já vou na vereda, já pegava para o consumo de lanche. E depois eu comecei a fazer teste de doce. Fazia doce de barra, fazia doce de pote. Aí comecei a comercializar, levar para a cidade, vender, ter um bom comércio. Não é à toa que essa veredeira e o povoado onde vive acredita nos poderes de cura do buriti. É considerado uma bomba da saúde. É rico em beta-caroteno e vitamina A. De que maneira você comia ele quando era criança? A gente tirava a casquinha com a boca mesmo, né? Quando ia comer lá debaixo do pé e ruía. Ruía o carocinho, ruía a popinha, a popa dele. Ele previne alguma doença? Sim. Eles falam que sim. Tipo assim, tem pessoas que chegam procurando óleo, que o óleo é bom para as pessoas que têm bronquite asmático, né? Mistura no mel, no mel de abelha e toma as colherzinhas. O buriti se reproduz de 4 em 4 anos. E manusear um alimento sem danos ambientais é um saber transmitido de pai para filho nas comunidades tradicionais. Onde o importante é que as próximas gerações também tenham o que cultivar e trabalhar no futuro. A vereda tem que ter os machos, né? Senão os fêmeas não produzem. Então é tipo assim, o macho namorado da fêmea. Aí eles todos soltam o cacho normal. Entendeu? Solta o cacho normal, só que o fêmea vinga, o fruto cresce. E o macho some. Ele só solta o cacho e não vinga o fruto. As palmeiras são altas. Como é que você faz para ter acesso a esse fruto? Ele cai. Quando ele está maduro, ele cai. Aí a gente pega só os que caem. Tudo se aproveita do buriti. A casca vai para a alimentação animal. O óleo vai para a indústria. E a polpa vai para a produção de doces, bolos e farinha. E a castanha ou caroço é devolvida à natureza para que uma nova planta floresça. Os agroextrativistas seguem um ritual no manuseio do fruto que tem essa cor amarelada. Eles têm contrato com a cooperativa Grande Sertão que fica em Montes Claros. E a parte que lhes cabe, além de catar o fruto, é raspar a polpa, pôr para secar e só então encaminhar a cooperativa. Ou então a cooperativa vai ater eles. E por falar em cooperativa, esses mesmos agricultores do Cerrado, da porção norte de Minas, ainda fornecem uma diversidade de frutos do Cerrado. Estão vendo esse tamarindo, esse coquinho azedo? Olha que delícia! São para serem preparados como polpas e vendidos no comércio local e regional. Em média, são 600 famílias agroextrativistas cadastradas na cooperativa Grande Sertão. A cooperativa começa o trabalho dela em 2003 focada no aproveitamento das frutas. E com essas frutas, produzindo polpas. Polpas de diversos sabores. Principalmente polpas de frutas nativas do bioma Cerrado. Sempre resguardando a questão do cuidado com o não uso do agrotóxico. Com a produção do produto agroecológico. Com a produção do produto orgânico. Um alimento diferenciado. Que de fato agrega o valor e que atende de fato essa demanda que está tão crescente para os produtos naturais no mercado. O Buriti representa geração de trabalho e renda. Além de conservação das veredas. Onde há Buriti, significa que a água está boa para consumo. Deu para ver isso bem de perto na propriedade da Zenita. A paisagem é maravilhosa. E dá para unir a fome com a vontade de comer literalmente. Ela aproveita a água dos córregos inascentes para irrigar sua horta. E por lá há de tudo um pouco. Tem até morango. Ervas medicinais. Pimenta para os amantes. E uma variedade de hortaliças. É uma outra fonte de renda da família. E no quintal não podia faltar pés de piqui. Outro fruto do cerrado. Eita fartura povo bom! Pelo cuidado que tem as famílias que manejam o bioma cerrado. E pela qualidade do produto final. é que as indústrias de cosméticos e alimentícia têm buscado essa matéria-prima. Grandes indústrias de cosméticos, indústrias alimentícias, elas têm interesse na raspa do Buriti, na polpa desidratada, mas principalmente no produto final, que é o óleo do Buriti. É um óleo rico em carotenoides, rico em antioxidantes. A gente brinca que é um óleo que deixa as pessoas mais jovens. Isso pela presença da quantidade de oxidantes que ele tem aqui dentro desse óleo. É um óleo que, a gente fala, o óleo milagroso do Buriti. Na cooperativa, é realizada a extração do óleo. Os agricultores fazem o processo de extração da raspa, fazem o processo de desidratação e secagem, armazenamento. Nós fazemos o processo de logística. Vamos até os agricultores extrativistas, trazemos para cá, para a nossa indústria, que fica em Montes Claros, onde é realizado o processo de extração desse óleo. E a prensagem, nós temos o óleo e nós temos também outro produto. Outros dois produtos. Uma é uma torta que vai para a alimentação animal e outra é uma farinha que nós produzimos, que vai também para a alimentação humana, que também está dentro da nossa linha de pesquisa. A cooperativa Grande Sertão tem desenvolvido testes com outros produtos. E para os amantes de cerveja, a Ana Cooperativa, a cerveja de coquinho azedo, do tipo Fruity Beer, bem premiada e com sabor bem agradável. Eu recomendo! No próximo bloco, vamos falar sobre o cooperativismo, um movimento social e econômico que une as pessoas em torno do mesmo objetivo. É rapidinho! No documentário técnico dessa semana, vamos falar sobre o cooperativismo. A união das pessoas em busca de um interesse comum é o conceito-chave do cooperativismo. Dessa forma, todos prosperam juntos e os desafios e resultados também são compartilhados. Meu nome é José Ricardo, eu sou agricultor familiar, sou presidente da cooperativa dos agricultores familiares de Jequitibá. Antes da cooperativa, eu mesmo vendia meus produtos, saía de casa em casa, vendendo, era uma dificuldade danada. Agora a cooperativa uniu os agricultores todos e a gente fortaleceu mais. Cada produtor produz uma coisa diferente. Eu forneço alface, mandioca, tem outro lá que fornece tomate, quiabo, facilita para comprar, facilita para vender. A gente junta mercadoria e vende maior quantidade, transforma a vida do agricultor. Se a pessoa quiser entrar na cooperativa, tem que ter documentação legal, tem que começar a ir nas reuniões, ver como que funciona. Para se formar essa cooperativa, é todo um processo e eles foram capacitados sobre cooperativismo. O que é o cooperativismo? Qual é a importância dele na vida deles? Qual é essa diferença? Uma análise muito mais aprofundada sobre essas questões. A cooperativa é uma estratégia muito interessante porque por meio dessa cooperativa eles se agruparam e o poder de força de negociação torna-se muito maior. Houve no nosso município uma discussão associação ou cooperativa? Tanto a cooperativa como a associação não têm fins lucrativos, mas a associação não tem fins comerciais. A cooperativa tem finalidade comercial. Então, se o objetivo do grupo é acessar mercado, é vender, a saída legal é o cooperativismo. A cooperativa é um negócio de todos e não de um. Eu sempre mexi com lavoura, mas eu e minha família. Eu, quando era solteiro, mexi com meus irmãos e agora com minha esposa, que me ajuda e me auxilia. A gente trabalha aqui na roça, mexe com agricultura. plantações de verduras. Eu digo que a Ematerra é a mãe da cooperativa. Por quê? Hoje nós não temos prédio nosso, está alojado lá no prédio da Ematerra, com o apoio da Ematerra e da prefeitura. Aí a gente começou vendendo como grupo informal na época. Só que como grupo informal não dá mais, nós estamos crescendo. Eles já estavam com 20 associados já. Aí veio a discussão, associação ou cooperativa? Aí a gente decidiu que uma cooperativa quer uma coisa mais dentro da lei. O principal é força. Porque quando tem vários juntos, é mais forte. O segredo está nisso aí. Não tem dono na cooperativa, o dono é os associados. Não é qualquer pessoa que pode entrar na sua cooperativa. Nessa cooperativa é de pequenos agricultores familiados. 100% de pequenos agricultores. E tem que ter os documentos apropriados para poder entrar, para poder encaixar. Cada cooperado tem um direito igual. Cada cota é um voto. Então eles têm um direito igual, independentemente do valor comercializado. Tanto o pequeno, que tem uma produção menor, quanto aquele que tem uma produção maior, ele tem o mesmo direito na cooperativa. A cooperativa tem todo mês a reunião do conselho fiscal, do conselho administrativo, que aí reúne os conselheiros. Aí quando precisa ter uma decisão maior, faz uma assembleia, aí vem todos os cooperados, e tudo em forma de votação. O importante do cooperativismo é isso, porque eles trabalham unidos e o resultado pode voltar para eles. O mercado institucional, ele é uma grande oportunidade. Só que os grandes centros têm demandas grandes. E para o agricultor familiar chegar de forma isolada, isso aí tem uma série de barreiras, na questão de logística, de investimento, de organização, que praticamente inviabilizam esse acesso individual. Então o cooperativismo é o que a gente vê como uma ferramenta adequada, tanto do ponto de vista legal, quanto de algumas vantagens tributárias, para a agricultura familiar, de forma organizada, acessar esses mercados. A cooperativa, ela negocia a produção, ela faz o contrato de venda e compra dos seus cooperados. E a partir do momento que esse volume de comercialização foi aumentando, foi aumentando também as demandas, né? Por serviço, por ter uma secretária. Porque uma coisa é você ter que gerir ali um contrato, dois contratos. Quando começa a passar para 10, 20 contratos, você já precisa de ter alguém exclusivo para isso. A cooperativa trabalha, sim, com venda de mercadorias para os PNAE. O nome dos produtores que vão ofertar os produtos vai no projeto de venda. Então a escola sabe que a cooperativa entrega os produtos daqueles produtores. A escola faz o conograma. A gente, quando o conograma é anual, que entrega para a gente, a gente já planta olhando o que tem naquele conograma para entregar para as escolas. A primeira grande questão de uma cooperativa da agricultura familiar é conquistar o mercado, entrar no mercado e abrir espaço no mercado. isso não é muito simples de fazer. E aí entra a importância do PA e do PNAE. O que a gente tem feito é aproveitar desse mercado como um motor de arranque mesmo, para ele iniciar o negócio. Mas aí a cooperativa não pode se prender só nele. O PNAE, por exemplo, nas escolas tem férias. Então há parte do ano que simplesmente a escola não compra e os produtores precisam vender. Então ela inicia o negócio no PNAE, ela se fortalece ali o primeiro grupo, pôr o primeiro passo, mas logo ela sente a necessidade de outros mercados. O ideal seria a cooperativa chegar num ponto em que ela pudesse absorver toda a produção do cooperado. A gente vende na cooperativa e o restante a gente vende no CEASA. A cooperativa tem um limite, o limite que você vendeu e você tem que plantar mais quantidade. Então o preço da cooperativa sendo melhor, mas não é o suficiente para você negociar. Aí o CEASA escolha, pega qualquer quantidade que você tiver. A cooperativa tem que ampliar seu mercado, aumentar suas vendas, porque ela aumenta as vendas, ela vai aumentar esse capital dela. E aí com esse capital, ela vai poder fazer esse plano de viabilidade, de estudos para aplicar e fazer investimentos. Sobra a reserva da cooperativa no final do ano, a gente tem a opção de investir ou não em bens para a cooperativa. Eles investiram na compra do software, na compra de um computador, que é para facilitar mais o trabalho administrativo. A cooperativa tem esse leque, ela pode pegar qualquer mercado, supermercado, sacolão, mercado privado, como as políticas públicas. A cooperativa, ela está mudando o seu caminho. Até o ano passado era um caminho, era o caminho somente do PNAE, da merenda escolar. E a partir da entrega que teve desse plantio de feijão comercial que foi feito, eles estão enxergando esse mercado privado. Essa é a marca da cooperativa, da cooperagem, feijão que está no mercado seus aí, vendido para Belo Horizonte, né? Está de primeira, viu? Está de primeira. O feijão foi um chamamento público que ocorreu no ano passado para ser entregue esse ano. Aí a gente assinou o contrato no final do ano. Aí assim que nós colhemos o feijão, nós levamos para a beneficiadora, embalamos, entregamos na primeira remessa 17,5 toneladas, foi entregue lá no galpão da prefeitura e depois teve a segunda entrega de 16 toneladas, 655 quilos. O produtor já plantou o feijão sabendo que a gente ia entregar ele para a prefeitura. Já foi tudo um planejamento. O caminho para a agricultura familiar é estar unido, né? E quando se fala em união com o objetivo de comercialização, o cooperativismo é que é a saída. Não sai daí que no próximo bloco tem receita de pão de queijo recheado com carne seca. É uma delícia! A colheita de café até 2022-2023 do Brasil atingiu 98% da produção esperada até o dia 30 de agosto. Produtores e cooperativas do setor têm relatado problemas de quebra de safra. No comentário de mercado dessa semana, o coordenador técnico da Emater, Gastão Goulart, fala sobre o assunto. Olá, amigo produtor, amiga produtora, tudo bem com vocês? A colheita do café do ano de 2022 está se encerrando e já sabemos que a quebra de safra será maior do que já era previsto. O café colhido nesta safra é insuficiente para abastecer o mercado e será necessário usar os estoques de passagem dos anos anteriores. Considerando que o consumo interno e externo continua crescendo de forma lenta e gradual, teremos, em 31 de março de 2023, o menor estoque de passagem já verificado no país. Outro ponto a se destacar é que a safra do ano que vem é de bienalidade negativa. 2023 é ano de safra baixa. Além disso, continuamos na dependência de chuvas no mês de setembro e outubro para garantir o pegamento das floradas. O sinal de alerta continua ligado e o mercado segue de olho. Eu fico por aqui. Até semana que vem. Os carrapatos são pequenos aracnídeos ectoparasitas hematófagos, responsáveis pela transmissão de inúmeras doenças. Eles são comuns nos galinheiros, estábulos, pombais e até em habitações humanas. Na dica técnica dessa semana, o pesquisador da IPAMIG, Daniel Sobreira Rodrigues, ensina como combater essa praga no rebanho bovino com banho carrapaticida. A escolha do carrapaticida ser usado em cada propriedade para o banho de aspersão deve ser feita com base num teste laboratorial, a partir da coleta de 150 a 200 carrapatos fêmeas, que são as mais gorduchas. A IPAMIG e a Embrapa Gado de Leite possuem laboratórios que realizam esse tipo de teste. Com o produto mais adequado definido, toda a sua manipulação deve ser feita usando corretamente os equipamentos de proteção individual. É fundamental, é obrigatório, um conjunto completo de bota, calça, camisa, capuz, máscara, óculos e luvas. A consideração importante com relação a isso é que se o equipamento machucar ou incomodar, existe uma tendência muito grande do operador desistir do seu uso durante o procedimento. Então o equipamento precisa, além de ser certificado, ele precisa ser confortável. Na hora de fazer a pulverização, o indicado é optar pelo uso do pulverizador estacionário motorizado, ao invés do costal. Apesar de exigir um investimento um pouco maior, ele apresenta vantagens como mais conforto, eficiência e segurança para a saúde do produtor. O movimento de aplicação do produto também não deve ser aleatório. A gente padroniza uma sequência de banho justamente para garantir que não fique nenhum centímetro de pele sem contato com o produto. E dessa forma a gente evita também que uma determinada região seja banhada em excesso. Considerando isso, chegamos à conclusão de que de baixo para cima e de trás para frente seria a sequência mais adequada. Por quê? De baixo para cima porque quando a parte superior é pulverizada e a parte de baixo está seca, a cauda escorre diretamente para o chão. A gente tem uma perda muito grande de produto. Mas quando acontece o inverso, você pulveriza em cima e embaixo está devidamente molhada, a cauda escorre por dentro dos pelos até a região mais baixa para aí cair o chão. E de trás para frente é porque o local que o animal mais incomoda é a região da cabeça, especificamente dentro do pavião auditivo. Então deixamos por último para que o procedimento seja mais tranquilo. A periodicidade para a aplicação do banho de carrapaticida por aspersão deve obedecer ao programa de controle estratégico definido pela assistência técnica. O melhor horário para a aplicação é durante os períodos mais frescos do dia, início da manhã ou fim da tarde. Essa aplicação deve ocorrer a pelo menos 15 metros de distância de cisternas e salas de ordenha e ao menos 50 metros de cursos d'água. Em caso de dúvidas, procure um escritório local da Emater. Hoje a receita é a cara de Minas. Vamos ensinar a fazer um pão de queijo recheado com carne seca. É um jeito diferente de saborear essa delícia mineira que faz tanto sucesso. 400 gramas de carne seca desfiada 1 kg de polvilho doce 200 ml de água 500 gramas de queijo curado ralado 200 ml de óleo 200 ml de leite 6 ovos 1 cebola picada meio maço de cheiro verde pimenta caiena a gosto e sal a gosto Primeiro nós vamos refogar a carne que ela já está devidamente cozida e desfiada. Nós vamos juntar os ingredientes cebola, cebolinha para ela ficar mais suculenta. Vamos deixar esquentar aqui. Eu coloquei um óleo vamos pegar primeiro a cebola vou colocar a carne aí você tem que misturar agora eu vou colocar um pouquinho da pimenta caiena e vamos colocar o cheiro verde vou ajustar o sal para deixar essa carne esfriar para incorporar na massa enquanto a carne esfria a gente vai agora preparar a fervura para poder escaldar o nosso pulvilho então nós vamos colocar a água o leite e o óleo depois que subir a gente vai escaldar o nosso pulvilho numa vasilha maior num bol maior coloca o pulvilho e eu vou acrescentar o sal aqui dentro eu vou aos poucos para eu poder conseguir homogeneizar direitinho esse pulvilho vira uma gominha vocês testam a mistura gente para ver se vocês conseguem manipular com a mão aqui já pode eu já consigo mexer na massa então eu já vou fazer isso aqui para trabalhar a minha massa agora eu vou colocar os ovos e vai mexendo a massa a massa ela fica nessa consistência porque agora vai ela vai firmar com o queijo então nós vamos colocar o queijo e ela tem essa consistência nós vamos colocar uma vasilhinha com óleo umidificar a mão e vamos fazer as bolinhas com a mão mesmo nós vamos pegar um pouco de carne nós vamos colocar a carne e vamos fechar pegar um pedacinho de massa e vamos fechar assim voltamos a bolinha na mão tentem fechar bem para essa carne não estourar está pronto e agora o forno está a 180 graus e nós vamos colocar por 30 minutos delicioso o Minas Rural está acabando mas a gente continua em contato pelo e-mail minasrural arrobaemater.mg.gov.br por esse canal você ainda pode mandar suas sugestões de matéria dica técnica e receita até o próximo programa tchau tchau